No Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, a rotina mudou depois do dia 5 de abril, quando quatro crianças foram assassinadas por um homem de 25 anos durante um atentado ao estabelecimento de ensino. Os responsáveis pela creche, que é particular, ergueram muros bem mais altos e um vigilante permanece na porta do estabelecimento. É neste clima de insegurança que esta audiência pública foi realizada na cidade pela Assembleia Legislativa. O espaço Dom Concept Hall recebeu representantes da comunidade de toda a região. Eles vieram dar sugestões para a formatação de um projeto de lei que crie uma política pública ampla de segurança nas escolas. Vários deputados que representam Blumenau no parlamento participaram e falaram sobre a importância de trazer o debate ao município. Santa Catarina tem umas diferenças territoriais muito grandes e para isso é importante, até mesmo a Assembleia Legislativa assumindo esse protagonismo, em trazer essas discussões para perto da comunidade. De nada adianta muitas vezes nós discutirmos isso apenas na capital do estado. Estão assim ouvindo as diversas ou as mais variadas realidades e também dos profissionais envolvidos. De nada nós sabemos que adianta uma ou outra ação isolada. Nós precisamos sim de ações coordenadas e pensando sempre em conjunto. A Assembleia Legislativa tem sido muito serena, mas muito assertiva na discussão desse tema que, por um fatídico episódio, justamente em Blumenau, chocou a toda Santa Catarina, o Brasil e o mundo. Talvez o dia mais triste da vida pública de muitos de nós nos dias atuais. E as respostas, elas precisam ser firmes, mas elas precisam ser também dialogadas, especialmente com os especialistas, com os técnicos e com a própria comunidade envolvida. Essa discussão é muito importante porque afeta todos nós. Eu sou pai e nós vamos poder ouvir aqui as autoridades, mas também a comunidade de um modo geral. Quem sabe, eu repito, nasça aqui uma ótima iniciativa para darmos continuidade na LESC e promover mais segurança para as nossas escolas. O prefeito de Blumenau, Mário Ildebrand, já esteve em Brasília, fazendo reivindicações para garantir mais segurança nas escolas. Ele falou da importância da vinda da Assembleia Legislativa ao município para reforçar esses pedidos. Por exemplo, esse indivíduo, esse monstro que cometeu essa atrocidade aqui em Blumenau, quanto tempo ele vai ficar preso? Vai ter ou não vai ter direito de progressão de pena? Nós temos uma situação que ele é usor de drogas. No Brasil está se discutindo liberar drogas. Vamos liberar drogas no Brasil, que tenhamos mais situações como essa? Vamos ter prisão perpétua, aumento de pena para indivíduos e monstros como esse? Então, são perguntas que ficam para nós e que nós tivemos a oportunidade de levar para Brasília. E precisamos ter também o apoio da Assembleia Legislativa para que a gente continue esse debate e consiga mudar a legislação, porque a legislação é uma das formas e a penalização da gente evitar com que as situações como essa se repitam. Também participaram do debate integrantes das forças de segurança e profissionais ligados à área da educação. Esta professora e pesquisadora que atua na UFSC e na FURB em Blumenau é especialista na área de tecnologia para a segurança. Ela fez questão de participar para dar sugestões aos parlamentares. Eu sugiro ações a médio e a longo prazo também. Nós precisamos dessa sensação de segurança, claro, que a presença dos policiais oferece, mas nós também precisamos desse grupo mais geral dentro das escolas. Pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, para tratar o problema antes que ele ocorra. Muitas vezes problemas como bullying, assédio, tráfico de drogas, são outras questões que envolvem segurança nas escolas e que podem ser detectadas, mas a gente precisa de todo um apoio, então toda uma equipe multidisciplinar dentro das escolas. Depois da pandemia, a nossa saúde mental foi deteriorada, das crianças também, imagina que você ficou quase dois anos em ensino remoto. Então, assim, a saúde mental é um ponto importante a ser debatido nesse momento e que muitas vezes a gente não levanta como aspecto de segurança, mas é. A audiência pública foi comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, que é o coordenador do CONSEG, o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, criado pelo parlamento após o atentado e que promove esses debates. O parlamentar quer que o projeto em discussão esteja pronto até o final de julho. Nós já estamos na contagem regressiva, desde o início dos trabalhos do CONSEG, nós estipulamos um prazo de 90 dias, montamos um cronograma. Então, nós já estamos entrando na reta final de construção desse projeto, nós temos mais cinco audiências públicas, uma que acontece hoje lá no município de Joinville, e além dessas audiências, nós temos ainda algumas missões que serão desenvolvidas por este grupo técnico que compõe o CONSEG, uma nacional e uma internacional. E a partir de todo este compilado de informações é que nós vamos elaborar este grande projeto. Obrigado.